Olá a todos, é um grande prazer fazer parte do primeiro Nas Nuvens, Congresso Internacional de Música. Na minha opinião, é um importante espaço de troca de conhecimentos de forma colaborativa na nossa área de música. Eu me chamo Lucas Ferreira Piccoli, sou violonista, sou bacharel em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente sou aluno do mestrado em Música pelo Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, bolsista da CAPES, e tenho orientação do professor doutor Ezequias Lido. Essa apresentação se chama Planejamento de Sessões de Estudo por Estudantes de Violão, resultados parciais e impressões preliminares. E durante esses 10 minutos de fala, planejo apresentar um pouco do projeto de pesquisa que nós estamos desenvolvendo aqui na estágio de Natal, relatando um pouco a sua estrutura, alguns resultados parciais e algumas impressões preliminares que a gente pode tirar a partir deles. Então, a nossa pesquisa está inserida no campo da performance musical, mas especificamente no núcleo de conhecimentos relativos à aprendizagem da performance ou pedagogia da performance. Esse núcleo, onde também se inclui o estudo das chamadas estratégias ou técnicas de estudo, busca compreender os planejamentos envolvidos nos processos de aprendizagem de instrumentos musicais, objetivando sempre o aprimoramento desse aprendizado. O recorte da nossa pesquisa, dentro desse ramo da pedagogia da performance, é o planejamento de sessões de estudo, que foi a expressão utilizada para nomear um tipo de estratégia de estudo. Essa estratégia consiste no processo de organização objetiva e sistemática dos conteúdos a serem trabalhados por um aluno durante o período de estudos, bem como os objetivos que ele tem com aquele período de estudos e os métodos que ele vai utilizar durante aquele período para te redescer os objetivos. Bem, vamos retroceder um pouco para compreender o contexto de onde a nossa pesquisa está inserida. Então, ao analisar os objetos de pesquisa predominantes na área de performance no Brasil, nós podemos classificar basicamente eles em duas vias. Por um lado, um número expressivo das chamadas análises técnico-interpretativas, que são projetos que partem de um texto musical específico para a produção do conhecimento. E, de outro lado, em número significativamente menor, encontram-se outros objetos de pesquisa, outros projetos, que estudam áreas sem partir de um texto musical definido, mas que são áreas também relativas à performance. Como exemplo, a gente pode citar a leitura à primeira vista, a ansiedade, o estudo sobre a memorização, sobre a consciência corporal, etc. E, dessa forma, com base nessa diferença numérica, apesar dos esforços crescentes de pesquisa em algumas dessas segundas áreas que não partem de um texto musical específico, ainda é possível perceber uma grande disparidade numérica e, com isso, as nossas referências acabam sendo, muitas vezes, não da área da performance musical, mas sim da cognição musical, da psicologia, das neurociências. E, apesar da área da performance ter um grande interesse nessa temática, nos resultados dessa temática, é possível anotar ainda um relativo pouco envolvimento na condução dos trabalhos de pesquisas nessas outras áreas, que não partem do texto musical específico, pela área da performance. Nesse sentido, a nossa pesquisa se encaixa nesse segundo grupo, que não parte do texto musical específico, mas sim da observação dos hábitos de estudo dos alunos de violão da Escola de Música da UFRN, que é da Universidade dos Cursos de Bacharelado em Música e Técnico em Música, sobretudo no que diz respeito a uma estratégia de estudo específica, que é o planejamento de sessões de estudo. Com isso, buscamos observar, em primeiro lugar, de que forma e em que medida os alunos planejam e se é que planejam as suas rotinas de estudo, qual o conhecimento desses alunos a respeito dessa temática, do planejamento de sessões de estudo e das estratégias de estudo em geral, da pedagogia e da performance, de toda a temática que envolve a pedagogia e da performance, e qual a origem desse conhecimento, ou seja, de que forma eles tiveram acesso, se tiveram acesso a esses conteúdos. Então, a nossa metodologia inclui a pesquisa bibliográfica, naturalmente, uma entrevista com os alunos de violão, aqui da Escola de Música, os alunos dos cursos Bacharelado e Técnico em Música, que tem o violão como seu instrumento principal, e uma pesquisa experimental, que consiste na aplicação prática dos dados que vêm surgindo na rotina diária de estudos do pesquisador, no caso eu, na minha rotina de estudos de violão, enquanto estudante de violão, eu também me coloco à prova com essa estratégia de estudos específica, que é o planejamento de sessões de estudo. Com relação à entrevista com os alunos, que é o recorte principal desse relato de pesquisa, foram entrevistados até agora todos os alunos do curso de Bacharelado em Música, que tem o violão como instrumento principal, que são de número 7, totalizam 7 alunos, estão previstas, eu abro como parênteses ainda, são previstas para o decorrer dos trabalhos da pesquisa, a entrevista com outros 7 alunos, que são os alunos do curso Técnico em Música, que tem o violão como seu instrumento principal. Com isso a gente vai conseguir abranger todos os alunos da escola que tem o violão como seu instrumento principal. E as questões formuladas para esses alunos, que estão contidas num questionário semi-estruturado, buscam observar, em primeiro lugar, os atos dos estudos dos alunos, sobretudo analisando a utilização de estratégias de planejamento de sessões de estudo como ferramenta para o aprimoramento do aprendizado da Fairforms. Dessa forma, os entrevistados foram questionados acerca de como se dá a organização de suas rotinas pessoais, de prática individual do instrumento, o violão no caso, sobretudo com relação ao planejamento prévio dos conteúdos, objetivos e métodos para alcançá-los durante uma sessão de estudos. Qual seria a importância desse nosso estudo para a área da performance? Em primeiro lugar, estamos construindo com a pesquisa bibliográfica um levantamento do que se tem pensado acerca das estratégias de estudo, mais precisamente do planejamento de sessões de estudo. Em segundo lugar, através das entrevistas com os alunos aqui da escola, estamos fazendo um raio-x de como os alunos de violão, os estudantes de violão, ou pelo menos os estudantes de violão da UFRN, estudam e o que pensam eles a respeito das suas próprias rotinas de estudo. Por último, estamos observando como se dá a relação entre as práticas de planejamento de sessões de estudo utilizadas pelos estudantes com as suas próprias demandas, com as suas demandas de tempo, as suas demandas de aprendizagem, de quantidade de repertório, para daí podemos compreender a relevância dessa estratégia de estudos para o aprimoramento da aprendizagem da performance, do aprendizado dos instrumentos musicais. E quais são os resultados que obtivemos até agora com essas entrevistas? Apesar de não termos concluído ainda o processo de análise de dados, que é possível relatar algumas observações. São elas, primeiramente, observamos que uma grande maioria dos alunos entrevistados sabem muito pouco a respeito da aplicabilidade e dos possíveis benefícios decorrentes de um planejamento objetivo e sistemático da sua rotina de estudos. Além disso, observou-se uma prevalência por parte dos entrevistados na manutenção de uma rotina de estudos predominantemente intuitiva, variável e não sistemática, onde fatores como o período do dia em que a sessão ocorre, a duração da sessão e seus eventuais intervalos e as atividades que se fazem durante esses eventuais intervalos, os conteúdos, objetivos e métodos de serem trabalhados. Enfim, toda a dinâmica que envolve a realização de uma sessão de estudos não é feita de uma forma sistemática pela grande maioria dos alunos e sequer é consciente. Ou seja, o que a gente tem observado é que a maioria dos alunos não consegue nem mesmo descrever a ordem dos eventos, de que forma acontece. parece que o período de estudos acontece de uma forma automatizada e inconsciente e muitas vezes acaba se recorrendo à repetição massiva de trechos, de obras inteiras, sem necessariamente saber de que forma vai acontecer a aquisição de conhecimentos, de que forma vai ocorrer o aprendizado. Então, popularmente, se diria que fica se repetindo esperando que o conhecimento caia do céu. Em terceiro lugar, também foi frequente o relato por parte dos entrevistados da sensação de dificuldade em conciliar o estudo do instrumento com demais demandas acadêmicas e profissionais. então, foi muito marcante o relato, muito frequente, da dificuldade de relacionar o estudo do violão com as demais cadeiras aqui da universidade, as disciplinas do curso e também os alunos que trabalham, dão aulas. Então, em geral, foi frequente o relato de que os alunos sentem uma necessidade de ter um maior número de horas disponíveis para o estudo do violão. Foi possível perceber ainda que a terminologia utilizada no campo da pedagogia e da performance como estratégias de estudo, técnicas de estudo, não é devidamente dominada e sequer reconhecida por grande parte dos entrevistados. Bem, então vamos relatar algumas impressões preliminares. Eu faço questão de destacar o termo impressões porque como a gente não concluiu a análise dos dados, falar em conclusões seria impreciso. Em primeiro lugar, percebemos que os alunos desconhecem a dinâmica e o funcionamento de suas próprias rotinas de estudo. Isso ficou marcante. Pensamos que, ao trazer as práticas de estudo à consciência, através de um planejamento objetivo e sistemático dos conteúdos, objetivos e métodos a serem trabalhados durante uma sessão de estudo, os estudantes podem tornar esse momento, esse tempo da sessão de estudo mais eficaz e objetivo. Então, esse tempo junto ao instrumento sendo mais objetivo, pode, evita o desperdício de tempo e, inclusive, pode evitar leções por esforço inadequado. Foi um relato frequente que muitos alunos tiveram lesões, principalmente no pulso e eles atribuem isso ao estudo inadequado. Então, pensamos que planejamento de sessões de estudo pode auxiliar também nesse sentido de evitar lesões por esforço inadequado. Também é necessário observar que, dado pouco conhecimento dos entrevistados a respeito das estratégias de estudo, seus métodos e suas terminologias, é necessário difundir os conhecimentos relativos a essa área entre professores e alunos, a fim de popularizar estratégias mais saudáveis e eficazes de prática e de aprendizagem de instrumentos musicais no âmbito universitário. Destaca-se aqui também uma relevância ainda maior da aplicação das estratégias de estudo, principalmente do planejamento de sessões de estudo, para aqueles alunos que mostraram dificuldade em equalizar as suas demandas de estudo individual do instrumento com as demandas acadêmicas e profissionais. Então, pensamos que para esses alunos o tempo, cada minuto de estudo deve ser ainda mais preciso, mais eficaz, mais objetivo e o planejamento de sessões de estudo pode, de alguma forma, possibilitar essa otimização do tempo. Por fim, entendemos também que ao planejar sistematicamente os conteúdos, objetivos e métodos a serem trabalhados durante uma sessão de estudo, é possível que os estudantes e os alunos obtenham maior controle acerca do seu próprio processo de aprendizagem, uma vez que o aprendizado da performance ocorre sobretudo por meio do estudo prático individual e que o contexto desse aprendizado é a sessão de estudos, pensamos que o planejamento dessas sessões permite aos alunos que eles tenham maior controle acerca da utilização do seu tempo de estudos junto ao instrumento e equalizando melhor as suas demandas de repertório, inclusive conseguindo um melhor planejamento de prazo para a execução de peças e ensaios, aulas, recitais, provas e mesmo uma melhor utilização dos recursos corporais necessários à prática de instrumentos musicais. Bem, espero ter conseguido apresentar um pouco da pesquisa que estamos desenvolvendo aqui na UFRN. Nosso projeto seguirá analisando os dados coletados, realizando novas entrevistas com os alunos do curso técnico e contrapondo os dados objetivos ao que fornece a nós a literatura. Ao longo desse processo que se tenderá até o final do próximo ano, esperamos contribuir para a discussão sobre a prática de ensino e aprendizagem de instrumentos musicais no Brasil. Bem, muito obrigado a todos pela atenção em nome do PPG MUSO FRN. Eu desejo um ótimo final de ano a todos e fiquem à vontade para contribuir com questionamentos, apontamentos e ideias sobre o nosso projeto. Muito obrigado.